então vamos lá meus amores aqui ó no bol vou colocar aqui duas sardinhas ó já limpei ela está e agora com um garfinho a gente vai desmanchando elas assim ó e você pode fazer para vender também tá bom este bolo aqui salgado né ou essa torta salgada muitos fala torta muitos fala bolo né eu falo bolo salgado torta salgado eu também falo assim viu e pronto depois de desfazer elas assim eu vou colocar aqui ó dois ovos cozidos já cortadinho tá para ser bem rapidinho aqui ó aqui eu tenho dois tomates e aqui eu tenho um pouquinho de azeitona azeitona você pode pôr a quantidade que você quiser a gosto tá bom eu não sei quanto que eu tenho aqui mas deve ter uns 20 gramas 15 gramas porque eu tinha só um pouco e aqui gente ó eu tenho quatro folhas de alface americana cortadinhas tá bom eu cortei eu cortei elas em tirinhas depois fui cortando em pedacinhos ó e eu vou adicionar aqui e agora eu vou misturar aqui tudo muito bem e se você é novo aqui no canal se inscreva ativa o sininho e bora fazer essa receita que eu tenho certeza que você vai amar gente é muito gostoso esse esse bolo aqui ó eu vou adicionar também aqui um pouquinho de cebolinha ó e salsinha que é também a gosto tá se você quiser colocar coentro também pode ficar à vontade e aqui então vou colocar quatro colheres de maionese se precisar eu coloco mais aí vai de gosto de cada um tá bom você quiser mais você vai colocando aí do jeitinho que você quer só não pode ficar muito muito molhado tá bom então agora ó é só mexer e misturar tudo muito bem meus amores fica maravilhoso se você fizer essa delícia aqui ó dá para você fazer na sua festa né um churrasquinho o encontro aí quer levar um prato gostoso leva esse bolo aqui salgado e se você fizer tira aquela fotinha e me marca lá no meu instagram que vai estar na descrição do vídeo tá bom se você achar melhor você que pôr uma pitadinha de sal aí é do gosto de cada um tá bom eu não vou colocar tá ó ó prontinho e agora eu tenho aqui uma forma ó tá vendo vou colocar esse esse plastiquinho aqui ó picotadinho ó ó e aí a gente vai adicionando os pãozinhos de forma tá eu tirei um pouco as beirinhas tá bom ó dessas beirinha aqui mas se você não quiser tirar pode deixar tá bom aí é do seu gosto então vou adicionar adicionando aqui ó ó ó e deixar assim bem certinho ó ó vou colocar agora três pãezinhos aqui ó ó ó e nessa forma que cabe apenas três assim embaixo tá bom ó ó e aí se você quiser adicionar requeijão aqui gente pode adicionar eu vou adicionar aqui um pouco de maionese porque eu adoro maionese gente tá ó ó e aí vamos passar assim ó é muito bom e pronto aí a gente vem colocando né e adicionando aqui ó o ó ó é maravilhoso viu gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente vem adicionando aí a gente olha temos paciência com esses mosquitos encher no saco quando a gente faz as coisas, né? Um adicionando o outro. Eu vou adicionar eles viradinho assim, que eu acho que agora vai dar o tamanho certinho, tá vendo? Ó, é três normal. E aí a gente vai fazendo até chegar em cima aqui, tá bom? Aí eu vou falar pra vocês depois quantas camadinhas deu aqui, tá bom? Vamos lá, então. Prontinho, meus amores. Agora, ó, é só fechar aqui tudo muito bem e levar a geladeira por seis horinhas ou de um dia pro outro, tá? No caso aqui, o meu vai ficar de um dia para o outro, tá bom? Eu tô fazendo agora aqui de tarde aí depois a gente volta aqui finalizando essa delícia aqui e ver como que ficou, tá bom? Então, gente, até já. Voltamos aqui, gente, gente, ó, agora eu estou aqui de um dia pro outro e eu vou desenformar agora. Se você tiver uma forminha quadrada, uma bachela, alguma coisinha assim, você pode estar colocando onde você quiser. Aqui, como eu vou fazer aqui pra casa, eu vou colocar aqui, ó, nesta minha bachela, nessa louça aqui, ó, que a minha mãe me deu, é de uma antiguidade, vocês viram, gente? aqui, ó, não sei se vocês aí do canal, né, lembra dessas louças. Então, eu vou colocar nela, tá bom? Então, vamos lá. Aí é só virar, né? Ai, minha gente, será que vai dar certo aqui? Vou ver se não tem que ver onde eu ponho. Bom. Dou uma ajeitadinha aqui. Eu vou ter que deixar aqui. Ó. Vou virar a luz pra cá. Olha aí, de pertinho, tá vendo, ó? Agora, você pode fazer aquele, um purê, né, de batata, é... Outro dia, eu venho aqui fazendo um de frango. Falem aí, se vocês querem uma torta de frango, eu venho trazendo a torta, assim, de frango, é... com a cobertura de purê, tá bom? Só me falem aí, fala, Vanessa, eu quero a de frango. Quanto mais tiver pedida, eu trago pra vocês, tá bom? Aqui, eu vou fazer a minha cobertura dela com maionese, tá, gente? Então, agora, eu vou cobrir. Então, vamos lá. Aqui, eu vou colocar, ó, maionese. Se você não gosta de cobrir com maionese, faz um purêzinho, tá? Então, não esqueça, hein? Deixem aí, de baixo, se vocês quiserem, eu trago aí, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Dá uma espalhada, depois aqui, ó, com esse lado também. Ó, coloquei agora com a colher, que ficou mais fácil. Aí, depois, eu venho só com a espátula, tá? Deixa eu ver, tá dando aqui pra ficar bem clarinho aí, né? Ó. Aí, vem, né? Se você não tiver uma espátula, faz com uma faquinha, pode ser com uma colher também. Porque a minha gente vai, né, dando aquela formatinho, né? Olha só, gente. Que lindo que fica. se você tiver já gostando, ó, vai deixando aquele like, compartilha. E se fizer esse bolo aqui, ou, né, bolo salgado, ou torta salgada, cada um, como eu falei, chama de um jeito, né? E aí, gente, é só me marcar lá no Instagram, tá bom? Então, agora, eu vou dando aquela ajeitadinha e você pode enfeitar do jeito que preferir. Tá bom? Eu achei que eu tinha batata palha, mas a minha batata palha acabou, minha gente. Então, vou colocar um pouquinho aqui de cenoura. Aí, aqui, ó, gente, coloquei uns tomatinhos cereja cortadinho no meio, umas azeitonas, tá vendo? Preta, por cima, mas a decoração aí vai a gosto, tá? E eu tenho aqui, ó, uma cenourinha, meia cenoura ralada e vou colocar, assim, do ladinho, tá bom? Prontinho, gente, olha só como que ficou este bolo aqui, maravilhoso, essa torta aqui salgada, maravilhosa pra você tá aí levando, ó, na sua festa, no seu chá, chá de cozinha, chá de bebê, olha só, né? O encontro aí, gente, fica maravilhoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, e se fizer, ó, me marca lá no meu Instagram e não esqueça de deixar aquele joinha, compartilha, e se você fizer, me manda aquela fotinha lá no Instagram, tá com, ó, eu vou ficar guardando vocês. Então, meus amores, bora fazer aí, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!